Caos, essa é a palavra que melhor define a situação do Cais Cândida de Moraes na região noroeste de Goiânia. Um acompanhante de paciente registrou o corredor da internação, lotado de pessoas acomodadas de maneira inadequada. Veja aí, olha esse pessoal, onde é que está? Sendo atendido nos corredores. Não tem como isso aqui. A situação aqui no Cais Cândida de Moraes é caótica. Claro que quem mais sofre são os pacientes, mas quem acaba sofrendo junto são os acompanhantes. Todas essas pessoas estão com parentes internados aqui há muito tempo. Tem uma senhora que está com o pai internado há 23 dias e durante todo esse tempo os gastos são por conta própria. A alimentação, por exemplo, é muito precária. Eles contaram para nós que por dia vem para cá quatro marmitas para pacientes. Então, os pacientes que passam desse número não recebem comida e os acompanhantes têm que comprar do próprio bolso. Inclusive, alguns medicamentos que também deveriam ser oferecidos pela rede pública não estão sendo oferecidos aqui. A Demir é filho da dona Benedita Gonçalves, de 67 anos. Ela está internada no Cais desde o último dia 13 com anemia profunda. A Demir já procurou até o Ministério Público para conseguir o atendimento com um cirurgião vascular para a mãe. Mas até agora nada. Até os curativos do pé machucado estão em falta. É bem humilhante. A gente está aqui vendo de onde é que está a situação, corre para um lado, corre para o outro. E você não vê nenhuma pessoa que pode te ajudar, ninguém. Cristina está acompanhando a mãe, dona Sueli Helena dos Santos, de 63 anos. A mulher precisa ser transferida com urgência para um hospital. Ela está com pneumonia, né? Aí a gente trouxe ela para cá ontem. Ela foi internada e com infecção no sangue. Então, a gente precisa dela ser transferida. Dona Emerenciana é outra que está desesperada. O pai dela, seu João Leimes Cardoso, tem 86 anos e está internado em estado grave. Meu pai, o doutor, disse que é grave o caso dele, porque ele tem insuficiência renal crônica há muitos anos, que precisa de cuidado, precisa do nefrologista. Podiam ter misericórdia de nós e mandar recurso para cá, para atender o pessoal que está aqui precisando e atender nós também, que nós temos que ir para frente, para sobrar vaga para os outros. O número de casos gravíssimos na mesma unidade parece não ter fim. Essa senhora é dona Maria Xavier, de 80 anos. Ela tem câncer no esôfago e precisou ser levada para a sala de reanimação na noite passada. Marivaldo está com a mãe internada há cinco dias. O caso dela é gravíssimo e ela precisa da UTI para poder se passar. O dinheiro que a gente paga de imposto dá muito para a gente curtear o que a gente precisa na saúde. Essa senhora dormindo é a dona Vera Lúcia Maria Alves, de 66 anos. Ela tem trombose e problemas mentais. A filha não sabe mais o que fazer. Nós estamos aqui desde domingo, já faz quatro dias, esperando uma vaga para ela, para transferir ela para a medicação. Já tem quatro dias que a gente está nessa luta, corre para lá e ela tem problema e ela é muito inquieta e está muito chata essa situação. Esse outro senhor deitado é seu José dos Santos Bonfim, de 91 anos. Ele está internado na unidade há 23 dias, com diabetes e sérios problemas nos rins. A filha pede com urgência uma vaga de UTI. Está aguardando uma vaga e nada dessa vaga joga no sistema e todos os dias fala que não surgiu essa vaga. Todos os dias coloca no sistema e nada, não consegue essa vaga. E aí a gente tem que ficar aqui esperando, né? E ele clama muito que está doendo os rins.